Aplausos Peter, eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente E eu sinto muito por isso Eu entendo como se sente Desde que era um garotinho Você passou por tantas coisas mal resolvidas Bom, está aqui um conselho de um velho Essas coisas direcionam a nossa vida Elas fazem de nós quem somos E se alguém está destinado à grandeza É você, filho Você deve algum dos seus dons Só precisa descobrir como usamos E saiba que onde quer que eles o levem Estaremos sempre aqui Então volta pra casa, Peter Você é meu herói Você é meu herói Você é meu herói Você é meu herói